O que aconteceu foi que caímos num buraco na estrada, era umas sete e meia da noite mais ou menos, e o carro parou, o motor não quis funcionar mais, então desconectou a bomba de diesel, ou quebrou uma mangueira, e eles conseguiram parar uma moto aqui e a moto trouxe uma prancha, está encostando ali para colocar a viatura em cima de uma prancha. Agora, quando o dia amanhecer, arrumará um mecânico, vamos arrumar um mecânico para resolver de consertar o carro para continuar a viagem. Vamos ver o que vai dar. Bom, nesse momento estamos sendo rebocados em cima de uma prancha. Essas luzes piscando na frente aí é do carro, do caminhão, que é a prancha, né? E a caminhonete está aqui em cima. Na hora de descer eu vou tentar mostrar melhor. Fala galera, estamos aqui em Uba Uba, Sergipe, ontem na viagem, média aí de umas 8 horas da noite, caímos em um buraco, não teve nada no pneu não, mas a van teve uma pane elétrica, cara. Na cepada pode ter sido desconectado aí algum conector da bomba de combustível que ela deixou de injetar combustível para o motor. Então está aí, estamos aqui na oficina do rapaz, já verificando o que foi com a máquina. Show de bola! E está aqui ó, aqui está nosso estoque, os equipamentos, está uma bagunçada aqui, ontem eu procurando chave. E está aí, daqui a pouco seguiremos o viagem, beleza? Um abraço galera, tchau! E aí E aí Ah!